Vez em teu amor Ainda não acostumei Não sabe quanta falta eu sinto de você O tempo não passou O dia vira em mês Não sabe o que eu faria Ao menos pra te ver O horário eu mudo Nem foi solta e gostava eu a gritar Porque não volta Vem o seu amor salvar No coração linda guarda o seu lugar Já não faz sentido Nada mais pra mim É que longe você viver ruim Eu não Nem foi solta e gostava Eu vou gritar Porque não volta mal Vem o seu amor salvar No coração linda guarda o seu lugar Vem o seu amor Ainda não acostumei Não sabe quanta falta eu sinto de você Canta aí ó Eu não aguento mais Não sabe o que eu faria Demais Eu daria o mundo Eu daria o mundo só pra te encontrar Em vez alta e gostava eu a gritar Porque não volta Porque não volta amor Vem o seu amor salvar No coração linda guarda o seu lugar Anjo de jornal Anjo de jornal Anjo de jornal Quem